O que é isso? Olá Sobre a nós Isso é tudo? Socorro Ainda não acredito que nada Minha lâmina está pronta para ser ferida Obrigado Eu estou reparado Juntem-se aqui Hora de acertar as contas Minha lâmina Minha lâmina está pronta para ser liberada Minha lâmina Que isso? Vamos Para o moderador Cuidado A cru... Fala! 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 Eu abro o caminho. Meus servos nunca morrem! Faltam 60 segundos. Vamos lá! Abate tudo! Vamos lá! Entra em cima! Isso é tudo? Franco atirou! Abro o par! Faltam 30 segundos. Minha habilidade suprema está pronta! Minha lâmina está pronta para ser liberada! Faltam 20 segundos. Estão prontos! O teletransportador está online. O teletransportador está online. O teletransportador está online.